Foi no mundo, obrigado pelo espectador, obrigado pelo espectador, se não fosse por fazer daí, o que seria ver da polêmica? Há muito tempo o liderança é aqui, obrigado o assinado e da polêmica. O Jair colocava o mundo na casa dos mineiros, Jair Rodrigues era sucesso nacional e onde ele fosse, a mídia estava atrás. Nesta excursão à França, Jair se apresentou com os originais do samba. Repare, reco-reco na mão e um sorriso inconfundível. O pessoal mais velho já matou a charada, sim, é o muçum do grupo Os Trapalhões, um quarteto que, por sinal, também deu seus primeiros passos na tela da TV Itacolomi. Era a década de 1960, o samba já fazia sucesso na Europa e havia quem achasse que o ritmo iria ainda mais longe. O comentário dos profissionais do disco e da edição musical, presentes no Midem, foi que talvez, dentro de algum tempo, o samba acabará destronando a supremacia orgulhosa da música psicodélica. Sim, 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 sim.